Santidade, meu Pai, eu te amo Acima de tudo O que meu coração deseja Reconheceu, meu Pai Tua Santidade A Tua Majestade A Tua Presença Incomparável é Eu sou Teu Filho amado Eu totalmente atingi Mesmo com minhas imperfeições Sabe se o meu desejo é ser Fiel a Te A Tua Santidade A Tua Santidade A Tua Majestade A Tua Majestade A Tua Presença Incomparável é Eu sou Teu Filho amado Eu sou Teu Filho amado Eu sou Teu Filho amado A Tua Majestade Eu sou Teu Filho amado Eu sou Teu Filho amado Eu sou Padua Eu sou Teu Filho amado Eu só quero antes de terminar esse grupo olhado. Eu só quero dizer algo que o Senhor me disse desde o começo do culto, aleluias. Quando essa irmã chegou, a irmã e de branco, aleluias. Ele chegou pra mim e ele tava dizendo, filho, rala pra ela não se preocupar com aquela luta, com aquela prova que ela tá passando. Diz pra ela que eu tô na direção de tudo. Que sou eu quem faço, que sou eu quem desfaço. E ele te diz, filha, não te preocupa com aquilo que tu passa, porque entrarei com providência na tua vida. Tu muitas vezes tens chorado e tens dito que não dava mais. Quando que a minha vitória ia chegar assim que o desvias? Mas assim diz o teu Deus. Filha, nessa noite, não te preocupa. Entra com providência na tua vida. Eu sou general de guerra. Faço tudo, tudo. Nunca deixo e nunca abandono o certo meu. Filha, não te preocupa. Nessa noite, receba a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Assim diz o Senhor dos exércitos, aleluias. Você pode adorar e exaltar o teu Deus. São essas as palavras que eu digo. Em nome de Jesus, amém. Amém.